Música Temer esse jogo, senhor juiz Vai para o centro, apita o fim Música Agora, entre o gol Zequinha na Série C do Brasileiro 2019 Ganhando do Linense de 2 a 0 Merecido, Zequinha de volta A Elias, para a terceira divisão do Campeonato dos Neves A Elias, para a terceira divisão do Campeonato dos Neves